Desde que Lula sumiu, ele tem lutado pela paz, lutado pelo fim da guerra da Ucrânia. Ele quer que sentem na mesa a Ucrânia e a Rússia para chegarem num acordo e encerrarem essa guerra. Começando por um cessar-fogo. Mas a OTAN e os Estados Unidos têm trabalhado contra isso. E agora, a novidade. Os Estados Unidos resolveram fornecer as chamadas bombas cluster para a Ucrânia usar. O que é a bomba cluster? É uma bomba que dentro dela tem várias outras pequenas bombas. Essa bomba, quando ela não explode, e quando ela explode, ela causa muita destruição. Mas quando ela não explode, ela fica no chão e acaba virando uma mina. Fazendo com que milhares de pessoas civis que vão passar por ali depois, possam ser feridas, possam perder a perna ou até perder a vida. É um absurdo usar esse tipo de bomba. Mas os Estados Unidos não têm dó nem piedade da população. Ele só quer vender armamentos. Nós precisamos encerrar essa guerra. Agora mesmo, a OTAN, que é composta por mais de 30 países, recusou a filiação da Ucrânia na sua aliança militar. E recusou por quê? Porque a Ucrânia, evidentemente, não pode pertencer a essa aliança pelo fato dela fazer fronteira com a Rússia e, evidentemente, ameaçar a Rússia. O motivo inicial da guerra foi exatamente a tentativa da Ucrânia entrar na OTAN. Agora isso se acabou. A OTAN não quer a presença da Ucrânia. E isso pode abrir as condições para negociação de paz. Vamos ver o presidente Lula, o Papa Francisco, a China, todos estão empenhados em achar uma solução para essa guerra e acabar com esse morticínio.